Deixa o sol entrar com o sol O pego caoski, não tem problema, é isso que temos Eu perdi, já sou melhor, quem joga meu fogo, rouba todas Pra dar o que deu o quê? Pelo grande, no caoski! Eu acho que eu tenho cura pra isso, meu filho A gente faz o tratamento, você vai ficar mágico, vai ficar mágico, vai ficar descavado Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ficaria espinha igual a qualquer Eu tenho corpo, tenho carne, tenho osso, tenho sangue, tenho olhos, tenho, 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 tenho mãos Eu tenho, é Pra onde eu vou? Sigo as crianças Pra onde eu vou? Onde elas vão? A gente da escola Pra discutir um novo assunto Na guerra que eles fazem Quem vai virar presunto? Não tenho Não tenho Não tenho Não tenho Não tenho Em volta O mundo cai em si Só mentiras são reais Ninguém viu nada Ninguém notou Onde está? Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? A gente vai Obrigado.